Chegado em velocidade lá pela direita do Isco, ele conseguiu ganhar da marcação, cruzou o Benzema, tá livre! Gol! O Benzema é do Real! Na insistência do Isco, lá pelo lado direito, Paulo Calçad ia falar das ausências no meio de campo do Real Madrid. Olha o Dekuê, deixando pra trás o Marcelo, cruzamento, Erasso por ali, dividiu, ganhou a chance do empate, Sabin! Gol! Sabin! É do Bilbao! Marcelo recebeu, se aproxima também o Pepe, um pouco mais atrás o Bale, arriscou, cruzamento pro Morata! Gol! Morata! É do Real Madrid! Parabéns pra você nessa data querida! Aos 24 anos... E aí